Será que ele vai querer se prestar esse papel? Ou seja, porque uma coisa é você perder no Leclerc. Agora, outra coisa, você perder no Stroll. Será que ele vai querer ficar com todo respeito ao Stroll? Com todo respeito ao Stroll. Eu sempre falo que o Stroll é um cara que eu não acho ele horrível, como muita gente fala. Acho que ele é um cara que tem evoluído. Não acho que ele é material para ser campeão do mundo. Mas, assim, historicamente, o Stroll nunca mostrou um desempenho super que você fala. Putz, olha que desempenho do Stroll. Teve alguns lampejos, mas nada de genial como o Vettel já teve. Como o Vettel já teve seus momentos. Enfim, como o Leclerc e tal. Que você olhou para o Leclerc e falou, cara, esse cara vai ser campeão do mundo. Pode ser que não seja. Mas a gente fala assim, todo mundo que viu o Leclerc, não. O Leclerc é um cara que, se a gente fosse hoje apostar, quais são os caras que no futuro podem ser campeões do mundo? Com certeza, é o Leclerc que está na lista. Leclerc, Verstappen, de repente um Ricardo, um Lúcio. Esses caras estão na lista. Agora, o Stroll nunca teve nessa lista. Mas como, para mim, o Jason Bunch também nunca teve e ganhou um título. Enfim. E o Kubica, que estava, não ganhou. Por outras circunstâncias. Mas, enfim. É isso que eu quero dizer. Será que o Vettel, ele... Se ele tomar uma surra do Stroll, será que ele vai querer? Tipo assim, ah, não. Vou ficar para 2022. Poxa, mas é... Seria um fim de carreira melancólico para ele, né? Não dá para terminar assim, cara. Ele tem um... Não, concordo. Eu acho que ele não pode aceitar isso de... Ah, realmente eu estou velho. Porque ele não está. Ele tem 34 anos. Ainda tem uma lenhazinha para queimar ali. E por causa... Ele é mais novo que o Hamilton, né? É, mais novo que o Hamilton, inclusive. Aí ele... Por causa dele, né? Foi superado pelo Stroll, que é mais novo. Que também, que nem você falou, não é um material para ser campeão mundial. Mas não é aquele cara horrível. Ele já se mostrou que não é aquele cara péssimo, ruim. Então... Eu acho que ele tem que dar um jeito de dar a volta por cima, né? Se sentir bem. E merece um fim de carreira um pouco melhor, assim. Ele não... Porra, ia ser muito triste a gente perder o Vettel, sair da Fórmula 1 dessa forma.